VASOS DE BARRO Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos construindo melhor. Se estivesse em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe procurando servir. Menosprezado, não firas a ninguém e esforças por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda a ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor como quem transporta um tesouro em vaso de barro para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa.